Boa tarde. Ontem foi dia de vestibular na Unifev. Cerca de 1.200 estudantes de Votuporanga, região, e até de outros estados, participaram. Eles concorrem à vaga em 39 cursos de graduação da instituição. Este ano, dois novos cursos estiveram disponíveis no vestibular, e o de agronomia foi um dos mais procurados. A prova aconteceu na cidade universitária da Unifev e também em duas cidades do Mato Grosso do Sul. Aos poucos, os 1.200 candidatos inscritos foram chegando de vários locais. E com um objetivo em mente, a vaga que vai levá-los ao futuro profissional. Sebastião Nápoles do Sul, psicologia. Você também. Sebastião Nápoles do Sul, administração. Cidade que você é e que curso você vai prestar? Vou do Votuporanga, vou prestar engenheiro agronômico. E educação física. Entre os vestibulandos, encontramos histórias interessantes de luta e amor aos estudos. É o caso de Marlene Bruna, mãe e filha, que vieram juntas de Estrela do Oeste para prestar a prova. Para mim, está sendo uma experiência nova, porque é a primeira graduação dela. E eu, como já sou graduada em contabilidade, Aí ela falou de fazer o vestibular e eu também animei. Falei, vou fazer também e vou ingressar no direito, cantar para de direito. Ah, eu acho legal e diferente também, porque ela me impulsiona a estudar mais também, né? Porque é um exemplo, né? Já é formada e vai fazer outra graduação. É um exemplo para mim também, seguir. Este é o principal vestibular da Unifev, para 37 cursos, mais dois novos, de Agronomia e Gestão Financeira. Todos os alunos foram bem acolhidos. A grande maioria chegou com antecedência e buscou seu lugar na sala de aula, sem maiores problemas. Já na sala, todos receberam instruções de como se portar durante a prova. E a preocupação da Unifev para um bom acolhimento não ficou apenas com quem prestou a prova. Enquanto os vestibulandos estavam na sala de aula, os pais e acompanhantes foram muito bem acomodados aqui, no auditório da cidade universitária. Todos os acompanhantes ficaram em ambiente climatizado. E além de poder assistir a um filminho e descansar, já que muitos encararam horas e horas de viagem, também receberam informações interessantes e importantes. Como, por exemplo, sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior, o FIES. O resultado do vestibular Unifev sai nesta segunda-feira. Nesta segunda-feira, nós já divulgamos no site o gabarito das provas. E na próxima quarta-feira, já o resultado dos candidatos aprovados. A partir deste momento, as matrículas já estão abertas no campo centro. Os alunos podem procurar, com toda a documentação, podem procurar o atendimento para realizar suas matrículas, já antecipadamente, com relação ao ano de 2015. E aí E aí E aí E aí